As entidades beneficiadas pela 14ª edição do Pedala Campinas, que aconteceu no dia 12 desse mês, receberam hoje as doações dos alimentos. Foram 850 quilos de alimentos arrecadados que vão ajudar 7 instituições e 800 pessoas. Veículos a postos só esperando pelo carregamento que começa a todo vapor. Empilhadeiras cheias de doações que vão ajudar muita gente. Deve ser beneficiadas em torno de 800 pessoas, umas 7 entidades. Já são 14 anos de parceria do Banco de Alimentos com o Pedala Campinas e a corrente de solidariedade fica cada vez maior. Só nessa edição foram 850 quilos de alimentos arrecadados para as instituições. A divisão para as entidades é feita com base na quantidade de pessoas atendidas. Então, a conta é simples. Quem atende mais, leva mais. Só o Centro Educacional de Campinas vai receber 180 quilos de alimentos não perecíveis, beneficiando 80 crianças. A parceria com o Banco de Alimentos é muito importante. A parceria das instituições também é muito importante. É uma ajuda que nos mantém. A guardinha da cidade também veio buscar as doações que vão alimentar cerca de 100 crianças e adolescentes carentes. Nós agradecemos e as crianças também. Duas mil pessoas participaram da 14ª edição do Pedala Campinas, que aconteceu no último dia 12, na Lagoa do Taquarau. Ciclistas de todas as idades se divertiram e, o mais importante, ajudaram centenas de pessoas. Toda doação, seja ela alimentar ou a doação de serviços, a doação do seu tempo para uma instituição também é muito importante. Tchau. Tchau.